Olá pessoal, essa aqui é a chave do Opala, hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, que vai ser um vídeo sobre o Opala. Eu pretendo vender ele, como vocês sabem, esse é o carro que eu levei vários lobinhos para vários lugares, para o sul, para o norte, até para a Bahia a gente foi. Então eu dei uma lavada nele para fazer esse vídeo para vocês e eu vou fazer umas fotos hoje para me anunciar esse carro. Esse carro, ele é original, ele nunca foi restaurado, essa é a graça desse carro, né? Ele foi comprado aqui em Mogi das Cruzes, aqui na Cotac, de Mogi das Cruzes. Vou fazer umas fotos lá também. BTL é a placa, quando o povo comprava na época, vinha essa placa. Então BTL é Mogi das Cruzes. Então esse carro nunca foi restaurado. Para quem não sabe, um carro que nunca foi restaurado é raridade, né? Porque as pessoas às vezes reformam, faz o serviço ruim, deixa torto, né? Ele tem isso aqui para fazer. Eu coloquei até um silver tape ali para não entrar água dentro. É coisa simples, coisa que todo Opala tem que fazer, essa parte aqui. E aí, né? A pintura dele é original, ele está até ficando na lata, para vocês verem a originalidade do carro, né? Isso é incrível. E o motor dele é 4 cilindros, 2.5. E eu coloquei esse filtro esportivo aqui, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, porque estava trepidando muito, né? Aqui, aí soltava essa parte do carburador de cima. Bom, é um carro excelente. Esse motor aqui é americano, né? 4 cilindros. Por isso que ele é muito bom. Deixa eu pôr o valetinho aqui. Agora foi. E ontem, como eu lavei, o capul dele também está branquiçado, né? Porque está gasto. Mas isso é muito legal. Ele ficou com uma lona. Acho que ficou 12 anos guardado esse carro. Isso é incrível, né? Por isso que ele está assim, terraça. E só a pintura que danificou por causa da lona que grudou. Aí o sol batia, grudou, né? A lateral dele, a porta dele como é. Deixa eu fechar. A outra, então. Vou pôr a bateria aqui que eu vou ligar ele, né? Que ontem eu desliguei porque eu deixei as portas abertas para arrumar. Para limpar. A bateria, ele é novinha. Tininha. E por dentro dele, então, como está da hora. Por dentro é o charme, né? Porque como por dentro não foi muito usado, né? Ele ficou assim, ó. Intacto. Interaço. Os bancos novinhos. Carpetado tudo. Eu coloquei esses são os alto-falantes da Pioneer. Nos quatro alto-falantes da Pioneer. Dois terxiais e dois descido às vias. Aqui, ó. A porta dele é de tecido, ó. Olha que demais. Aqui é couro. E lá embaixo, tecido. Vou abrir para vocês verem. Olha como abre. É da hora essa parte aqui, né? Porque não tem a coluna aqui. E fica assim, ó. Muito lindo. O ouvido dele é... Ele fecha desse jeito, ó. Olha que demais. Esse carro é muito bonito. Muito chique, né? Agora eu vou mostrar por dentro. Aí você abre, ó. Olha como fecha. Só encosta. Olha aí. Só isso ele já fecha. Aí quando abre, ele já tem a luz aqui, né? De cortesia, para iluminar, né? Ele tem essa soleira aqui de alumínio, que eu acho muito legal. Essa é a cor dele original, ó. É um azul com glitter, assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas é muito bonito. Ó, todo carpetado. É de alumínio também, esse... A pedaleira. Essas coisas assim que... Carro hoje em dia, quando você adiciona para... Quando vai comprar zero, é muito caro. E ele tem tudo, ó. Esse console, aí aqui você guarda as coisas. As moedinhas, caneta para assinar os contratos. Aqui, vem com só o falante, mas dá para você colocar os reloginhos, três reloginhos ali. Eu coloquei o som da Paynor também. É um som excelente. Ele dá para guardar o celular aqui. O teto dele também, ó. Tudo de couro. É muito lindão. Então, eu vou ligar ele agora. Porque eu vou fazer umas fotos nele. Para vender para vocês. Quem realmente tiver interesse, né? E tiver grana para comprar, é só entrar em contato comigo. Mas tem que ter grana mesmo, né? Esse carro não é barato. E se a ideia é vender, né? Porque eu pretendo comprar um carro tão bom quanto, mas só que mais moderno, né? Claro que eu não vou achar um carro tão gostoso de andar como esse, mas com o tempo eu compro um, né? Mas por enquanto é isso. Agora eu vou ligar ele para vocês. Esse é o Palão Comodoro, 1983. A álcool. Quatro cilindros. Aí eu vou falando os detalhes para vocês, né? É legal essas partes que é cromada, né? Eu acho linda. Está cheio de coisas cromadas. E aqui também vai a parte cromada. Mas esses são detalhes que quem comprar, né? A ideia é comprar um carro assim e deixar do jeito que quer, né? Mas eu prezo sempre a originalidade. Então eu acho da hora deixar ele original. Mas, claro, né? Com a pintura original, brilhando. Imagina que lindo que ele vai ficar. Bom, vou ligar senão o vídeo vai ficar muito cumprido. Primeiro, eu tenho que injetar gasolina. Olha a chave. Aí eu ligo o painel. Ver se está engatado. Aí eu dou uma injetada de gasolina. Pega de primeiro. Agora o certo é esquentar, né? Como ele é alto, dá uma esquentada no motor. E aí eu estou acelerando. Já estabilizeu, já. É muito da hora esse carro, né? Muito... Ele é estiloso demais. É um muscle car brasileiro, assim. Quem comprar vai curtir demais o seu falão. E é raridade. Vai ter uma raridade dentro de casa. O motor, então, nem se fala, né? Olha isso. Agora a gente está aqui na Cotac, na Chevrolet, onde foi comprado esse carro. Foi comprado aqui, na Cotac. Até o gerente ficou bobo com a beleza do carro, né? A originalidade que ele está. Olha, foi comprado aqui, gente. Cotac, que monte das brumas. Antigueira mesmo. Isso aqui é raridade. Os carros de hoje, como estão aqui no caminhonetone. E aí eu vim aqui, na Cotac, fiz as fotos já. Ele falou para mim que essa Cotac aqui tem 98 anos. Imagina, é bem antiga, né? É a Chevrolet mais antiga que tem no Brasil. E é isso. Quem gostou do carro aí, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, quem não é inscrito. E quem realmente estiver interessado no Opala, é só entrar em contato comigo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Que eu vou deixar só meu WhatsApp aqui. Aí se a pessoa realmente tiver interesse e querer comprar mesmo, o Opala tiver grana para comprar, é só entrar em contato comigo e falar que quero comprar seu Opala e a gente já combina já. A minha preferência seria que ele ficasse aqui em Mogi, né? Mas eu também não ligo, né? Se ele tiver que ir para outro lugar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar um like no vídeo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. É um vídeo diferente do que eu estou acostumado, porque não tem lobinho, mas tem o Opalão ainda. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho